Bom pessoal, eu tenho recebido muitas perguntas e tenho percebido também que muitas pessoas têm receio de comprar em lojas online Especialmente quando se trata de importar produtos na loja GearBest, Bangu, isso e aquilo Neste vídeo eu vou exemplificar tudo o que você precisa saber sobre comprar nessas lojas online Eu vou mostrar como é que funciona a compra, acompanhar o e-view e também no final do vídeo dar algumas dicas com relação a taxa de importação Como é que você paga, o que vai acontecer caso o seu produto seja extraviado e não chegue ao seu endereço Tudo tem uma explicação, então vamos lá para saber mais sobre isso Ah sim pessoal, é muito importante que vocês não deixem de dar seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo Essa super dica que eu estou passando aqui para vocês para mais pessoas Pois bem pessoal, eu estou aqui com o meu Zenfone 3 Zoom para fazer essa demonstração para vocês Vou abrir aqui o Chrome, que por padrão já tem aquela funcionalidade de traduzir a página que você está querendo acessar A página está em inglês, traduz automaticamente para o português Mas também o site da GearBest tem a opção no finalzinho da página De você mudar a moeda que os produtos vão ser exibidos e também a linguagem Olha só, aqui está aparecendo só inglês, não sei porquê Mas tenho certeza que tem outra língua também A moeda aqui, está aqui as opções Olha só as opções aqui, vamos encontrar BRL que é o Brasil aqui BRL, pronto, está feito Agora eu posso aqui, por exemplo Você acessou o link aí que está na descrição do vídeo Acessou o link de um produto que eu publiquei na descrição do vídeo Aí você já vai abrir diretamente na página No produto que você está procurando Você só tem a opção aqui de adicionar o carrinho Adicionou o carrinho Claro, antes de mais nada você vai pesquisar bastante sobre o produto que você está querendo comprar Antes de concluir a compra, obviamente Quando a gente faz uma compra dessas no Brasil também Uma compra internacional, a gente tem que pesquisar sobre o produto que a gente quer Antes de finalizar uma compra Então, a opção que eu tenho aqui agora é o quê? Fazer check-in, né? Que tem os meios de pagamento E também fazer um check-out aqui diretamente no Paypal Como eu sempre deixo um saldo no Paypal Eu geralmente faço check-out aqui no Paypal Mas você provavelmente vai querer pagar no boleto bancário ou no cartão de crédito Então, check-out aqui Aí você vai fazer o login Se você tem uma conta na GearBest ou não Se você não tem uma conta, você pode conectar com sua conta do Google Ou a conta do Facebook Isso aí fica opcional É importante lembrar, pessoal, também que quando você for criar sua conta Num site na loja GearBest Ou então for criar uma conta Ou fazer o login através do Facebook Você vai receber um e-mail de confirmação Através desse mesmo e-mail que você utiliza para fazer login no Facebook Você vai receber um e-mail de confirmação Para você clicar, né? E ativar sua conta Então é preciso você acessar a sua caixa de e-mail Para confirmar a ativação da sua conta da loja GearBest Pois bem, pulou a página Você vai encontrar seu endereço cadastrado Se você não tem, você cadastra os endereços que você quer que o produto seja enviado Em seguida, você vai encontrar os modos de frete Sempre recomendo o BR-astreado Porque é barato e o produto chega muito mais rápido Nesse frete aqui teve produtos que eu recebi aqui em 12 dias, pessoal Isso desde que o produto foi despachado na China Até chegar o meu endereço Depois que o produto chegou no Brasil Até chegar no meu endereço foram 7 dias Então foi muito rápido Dispense o DHL Dispense esse frete Porque corre muito risco do seu produto ser taxado em altos valores Então o que eu recomendo sempre é o primeiro ou o segundo aqui O frete normal, que você adicionar alguns dólares, 1 ou 2 dólares para receber o rastreamento Não deixe de comprar com o rastreamento Porque aí você vai acompanhando o seu produto Pois bem, escolheu o frete Agora o que é que eu tenho? Tenho aqui também a opção de adicionar um cupom de desconto Geralmente a galera compartilha na internet Aqui está o valor total, né? O valor do frete mais o valor do produto Além da escolha do frete e caso você venha adicionar um cupom de desconto Você também tem a opção de adicionar um seguro de proteção à sua mercadoria Quando você for comprar o produto E caso ele venha a ser extraviado Isso nunca aconteceu comigo Graças a Deus Todos os produtos, todos os smartphones que eu já recebi aqui no canal Chegaram perfeitamente no meu endereço Acompanhando através do código de rastreamento, inclusive Então se isso vinha a acontecer com você Você tem esse seguro aí de 5 dólares 4, 5 dólares Você adiciona e você tem proteção no seu produto E se ele não chega no seu endereço A loja reembolsa todo o valor que você pagou do produto Então é uma boa dica também Eu agora vou selecionar o método de pagamento Tem um Paypal aqui que geralmente eu compro no Paypal Eu sempre deixo o saldo lá justamente pra isso Mas também se você for usar o cartão de crédito Não vai ter nenhum problema É super seguro e muita gente já comprou através do site Você também tem a opção de pagar no boleto bancário, né? Que você imprime, tem que levar no banco, pagar Aí isso aí leva um pouquinho mais de tempo, né? Pra loja reconhecer o pagamento e liberar o seu produto No finalzinho aqui também tem a opção de pagar por prestações, né? Que você vai ter a opção de parcelar aí com juros ou sem juros Isso vai depender da quantidade de parcelas que você vai escolher Finalizando tem aqui, faça seu pedido, né? Depois que escolher o pagamento Não vou concluir aqui porque isso é só uma simulação Pra vocês verem como é que funciona Fez o pedido, beleza Aí você tem que entrar no seu perfil, né? E lá você vai acompanhar todos os seus pedidos Tem minhas ordens aqui, cadê? Minhas ordens Tem quatro pedidos que eu fiz aqui Mas vai enviar em um único frete Vou clicar nesse primeiro aqui Pois bem, aqui tá os dados do meu frete, né? Eu posso também acompanhar o envio através daqui E tá aqui os meus produtos que eu pedi recentemente Tô esperando chegar, já tem aí 13 dias contados E basicamente é assim que funciona a compra na loja Gearbest Não tem nenhum mistério não, muita gente já comprou E é super seguro Pois bem, pessoal, pra complementar todas essas dicas Que eu acabei de passar pra vocês Eu preciso falar sobre outros assuntos que é do interesse de vocês Como, por exemplo, a taxa de importação Como é que funciona o pagamento da taxa de importação? Antigamente a gente tinha que ir no correio, né? Pagar lá em espécie, né? Em dinheiro nos correios Pagar a taxa de importação Pra smartphones, geralmente, as 100 reais Você tinha que estar com esse dinheiro em mãos Pra pagar no correio pra retirar o dispositivo Mas hoje isso já mudou Porque o governo facilitou pra gente Agora é possível pagar no boleto bancário, né? No cartão de crédito Em outros modos de pagamento Porque antigamente você só conseguiria pagar Dinheiro lá, indo nos correios Eu recebi essa carta aqui, ó Que prova Que você agora pode fazer um cadastro Isso aqui é coisa pra outro vídeo Então você vai receber esse boleto aqui Indicando o rastreamento do produto Que você comprou na loja Gearbest Aí tem todas as instruções aqui nesse boleto De como proceder pra fazer o cadastro No site dos correios E pagar o boleto Ou seja, a taxa de importação E fazendo esse cadastro Você vai ter a opção de pagar no boleto bancário No cartão de crédito Enfim Outro detalhe Pra comprar nessas lojas Você não precisa de um cartão de crédito internacional Que tem lá o selo Cartão internacional Que é válido pra compras no exterior Você também vai conseguir fazer compras Com cartão nacional Que tem aquele selo Valid only Brazil Geralmente tá em inglês, né? Assim Valido só no Brasil Você também vai conseguir pagar No cartão nacional Você também vai conseguir pagar No Paypal Como eu falei no vídeo Você também vai conseguir pagar no boleto Tem várias formas de pagamento E essas lojas facilitam de todas as formas possíveis Pra você comprar com toda facilidade Além disso, essas lojas também costumam parcelar sem juros Isso é Geralmente é até seis vezes sem juros, né? Isso vai depender também das parcelas que você selecionar O legal é que, de qualquer forma, tem a possibilidade de parcelar a sua compra Porque antigamente você só poderia comprar no dinheiro No boleto bancário Antes era muito complicado Agora você já pode parcelar Com ou sem juros Você consegue parcelar O legal é que, geralmente, essas lojas estão fazendo algumas promoções No qual permite parcelar em até 12 vezes sem juros Porque eu acho que tem um limite Atualmente tem um limite Pra você parcelar sem juros Muitas pessoas também perguntam Todo smartphone vai funcionar perfeitamente no Brasil Eu recomendo sempre Antes de concluir a compra Pesquise muito sobre o aparelho que você está querendo comprar Eu não vou citar aqui os smartphones que realmente funcionam no Brasil Porque eu já recomendei aqui vários aqui no canal Mas você provavelmente está visualizando esse vídeo meses depois Então eu sempre recomendo que você pesquise muito Sobre o produto que você está querendo comprar Antes de concluir a compra Isso vale até pra quando a gente faz uma compra aqui no Brasil A gente sempre pesquisa muito sobre o produto Antes de concluir a compra Pra gente conhecer e saber se o produto está dando defeito Se aquilo funciona direitinho e tudo mais Então pesquise antes de comprar Outra dica que eu dou pra vocês também Que estão fazendo essas compras aí, importando Sempre conclua uma compra através do PC Eu sempre faço a compra diretamente do PC Porque lá eu visualizo em uma ampla tela, né? Visualizo todos os detalhes do site Tenho mais conforto de pesquisar sobre os produtos que eu estou procurando Eu acho mais eficiente, mais intuitivo fazer essas compras através do PC Você pode até fazer ali uma pesquisa rápida pelo celular, né? Beleza! Mas pra concluir a compra, eu particularmente só faço pelo PC Muita gente também me pergunta sobre a garantia do produto Esses produtos têm garantia, pessoal Mas só tem garantia na China Aqui no Brasil, assistências técnicas Eles realmente não têm suporte Quer dizer, tem os smartphones que qualquer assistência de bairro Você vai conseguir levar Por exemplo, quebrou a tela Você também consegue comprar a tela ou a peça de reposição Nessas mesmas lojas O display, essas lojas vendem Então caso o aparelho venha a quebrar Ou tem aqueles defeitos como por exemplo Ah, quebrou o conector do encaixe do cabo microSD Isso qualquer assistência de bairro consegue trocar São coisas básicas Na maioria dos casos, assistências de bairro conseguem resolver Mas garantia da fabricante Aqui no Brasil, dificilmente você vai encontrar Também tem a questão que me perguntam sobre Ah, eu tenho medo de comprar Por o produto nunca chegar no meu endereço Se é extraviado, isso e aquilo Essas lojas costumam acrescentar um valor de seguro Geralmente é 4 ou 5 dólares Você pode acrescentar isso perto ali do campo Que você adiciona o cupom de desconto Ou até na parte que finaliza Na parte ali dos pagamentos Das opções de pagamento, tá por ali Então adicionando esse seguro Você vai garantir que o seu valor pago Seja restituído caso o produto não chegue Não chegue no seu endereço Ainda assim, se você não adicionar esse seguro A loja pesquisa lá, né? A loja, você vai entrar em contato com a loja Porque tem os meios de contato Que os atendentes inclusive falam em português Então eles vão identificar lá pelo código de rastreamento Que você comprou o produto O produto nunca chegou no seu endereço Eles vão perceber que realmente não chegou E na maioria dos casos A loja costuma devolver esse valor aí Mesmo se você não tenha adicionado o seguro Mas se você for possível Sempre adicione esse seguro Bom pessoal, então é tudo isso Que eu queria passar aqui pra vocês Porque como eu sempre recomendo Vários smartphones aqui pra comprar Eu acho valido também Tirar essas dúvidas aí da galera Porque muita gente tem essas dúvidas Mas se eu esquecer de contar algum detalhe Deixa nos comentários aí Que eu vou tentar responder Então vou ficando por aqui E assim não esquece de dar o like no vídeo Pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo Pra mais pessoas visualizarem Então vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo dá um like favorita E até a próxima